É o campeonato de seleções amadoras, é o antigo amadorzão que tinha antigamente e está retornando de novo. Inicialmente nós vamos jogar aqui a nossa região, que é nós, Alto Garças, Alto Araguaia, Araguaiana, Barra do Garças e Pontal do Araguaia. E quais são os times que vão jogar? São essas equipes que eu falei para você, primeiro na nossa região. Aí passa quatro dessa região, faz a semifinal entre nós e aí os dois colocados passam para pegar outra região, que é lá mais para o fundo, para o lado de Canarã, nesses lados aí. E qual o dia que será realizado o campeonato? Nosso primeiro jogo, a primeira rodada do nosso grupo vai ser agora dia 2, domingo, a partir das 4 horas da tarde aqui no Campo Janas Pinheiro. Vamos fazer o convite aí para todo mundo vir participar e torcer. Isso, fica o convite aí para a população de Alto Garças, né, estar vindo aí prestigiar, participar da competição. Lembrando que é a seleção do município, né, nós estamos ainda em montagem do elenco, já tem alguns atletas já garantidos e outros nós estamos ainda montando o elenco. Mas acredito que até o decorrer do campeonato nós vamos estar com a equipe formada.